Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Dina Santos, muito prazer. E hoje eu trago mais um aplicativo e esse tá com acesso antecipado, tem um pouco mais de 100 mil downloads. Foi atualizado agora no dia 10 de agosto e eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando esse aplicativo. Só que antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e para que eu possa produzir mais conteúdos como esse, tá bom? E antes, calma aí, se você ainda não me segue lá no Instagram, tô deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? O link do meu Instagram. Lembrando que eu também tenho o segundo Instagram, que é do Parceiro Magalu, que é a minha loja online, o Parceiro Magadina, no qual eu faço divulgações dos produtos do Magalu. Tem promoção todo dia nos stories e você não pode perder, tá? Então dá uma conferida aqui embaixo no link na descrição do vídeo. E agora, chega de enrolação e vamos para o vídeo? Então, como que funciona esse aplicativo? Esse aplicativo aqui, ele é de arremesso, o jogo, tá? Eu, particularmente, gosto pra caramba desse joguinho. Super gosto, fico hora jogando, tá? Então você arremessa a bola de acordo com a cor, tá? Então você vai eliminando o conjunto de cores, é dessa forma que vai jogando, tá? E aí você vai ganhando premiações. Opa, vamos lá, vamos lá em cima, pelo PayPal, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Como que funciona. Vamos receber um PayPal agora, tá? Como que faz pra receber o PayPal? Você clica aqui, abre, abre, e aí assiste o anúncio. Já, já volto. Voltei, acabei de assistir o anúncio, recebi por esse anúncio 0.87 de PayPal, tá? Tô com a quantia disponível pra saque de 10.51. Vou verificar aqui, tá? Esse aplicativo tem duas formas de você tá ganhando dinheiro com ele, tá? Então, assim, lembrando que ele ainda tá acesso antecipado, tá? Foi lançado agora, atualizado dia 10. Eu ainda não vi nenhuma prova de pagamento na web. Tô trazendo agora pro canal esse aplicativo, tá? E vamos verificar as opções de saque. Aqui em cima, tá? Tem a opção saque, verdinho com vermelho. Já estou no nível 2, vamos lá, clicar no saque. Tá, vamos ver aqui. Eu já desconfio. Já fico meio assim, sabe? Eu vejo um valor mínimo pra saque alto, já fico desconfiada. Tá, mas vamos lá, né? Então, o mínimo pra saque desse aplicativo é 100, tá? Você pode sacar pelo PayPal, pela Google e pela Amazon, tá? Google Play e Amazon, tá? O mínimo é 100 e o máximo é 500, tá? Então, vamos voltar aqui que eu tenho outra coisa pra te mostrar aqui também. Calma aí. Tem outra opção de saque nesse aplicativo, tá? Que é o registro aqui, tá? Opa, vamos subir aqui a fotinha da Cidadã. Tá, vamos ver. Registre, faça registro por 10 dias consecutivos para ter chance de sacar registro 1 de 10 dias. Então, como vocês podem ver, eu tô acabando de testar esse aplicativo. Ele tá fresquinho aqui pra vocês, tá? Então, assim, acabei de registrar ele por um dia. Daqui a 10 dias eu volto, né? Vou testar ele durante 10 dias pra verificar esse saque aqui de 20 reais, que é o mínimo que consegue sacar desse aplicativo. Porque eu acredito que fazer 100 pelo PayPal da outra forma jogando é um pouco mais difícil. Até porque eles vão limitando, né? Eles vão reduzindo os ganhos. Você começa até a ganhar alto no começo e aí depois eles vão reduzindo, né? Tá? Então, vamos voltar aqui. Vou jogar mais um pouquinho pra vocês verem, tá? Vou passar só essa fase. Abra. Não, vou abrir. X. Tá, vamos lá. Quero jogar pra mostrar pro pessoal como que joga. Eu, particularmente, super gosto desse joguinho, tá? Super gosto mesmo. Uau! Ganhei. Tá. Não vou receber agora. Não tô afim de ver mais um anúncio. É tão legal assistir anúncio, né? Não sou muito fã não. Mas pra ganhar os prêmios tem que assistir anúncio, né? Como que vai ganhar? Tem que assistir, mulher. Vamos lá. Abrir mais um anúncio. Ganhei 1.20, tá? Agora, de PayPal, ok. E aí tem mais um joguinho pra fazer, tá? Esse aplicativo, ele é bem simples. Ele não tem cadastro, tá? Você não cadastra nada aqui nesse aplicativo. A princípio. A não ser quando você conseguir realizar o saque, né? Que aí tem a opção de fazer o cadastro pra você receber, né? Na sua conta ou do PayPal ou da Amazon ou da Google, né? O Google Play. Então, ele é bem simples. Agora, tá? Fica meu alerta. Não tô indicando ainda esse aplicativo, tá? Tô mostrando pra vocês que tem uma possibilidade de um aplicativo novo. Uma possibilidade de renda. Mas ainda ele tá em teste, tá? E teste a gente não indica. A gente só indica quando já testou e já recebeu, tá? Então, esse aplicativo não é indicação. Ele ainda tá em fase de teste. E agora... Quero falar uma coisa. Quero falar referente ao aplicativo de ontem, tá? O aplicativo de ontem. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho sobre o aplicativo de ontem. O que que aconteceu, tá bom? Então, aguardem aí. Não pula o vídeo. Lembrando, quem não assistiu o vídeo de ontem e de anteontem, vá assistir, tá? Que aqui é só pra mostrar realmente o que aconteceu com o aplicativo. Então, vamos lá. Lembrando que ontem eu falei que tava faltando, né? Mais ou menos uns 30 vídeos pra conseguir. O total era de 165 vídeos pra conseguir liberar o primeiro saque de 5,27 desse aplicativo. Tá? Assistir todos os anúncios, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Assistir todos. E agora tá sob revisão. O total era de 165 vídeos pra mim conseguir fazer o saque de 5,27. Mostrando aqui pra vocês agora que tá sob revisão. Tem 91 pessoas na minha frente, tá? E o prazo de espera é de 97 horas, 39 minutos e alguns segundos, tá? Então, assim, eu acredito que até semana que vem a gente tenha um retorno mais exato sobre esse aplicativo. E aí eu posso tá vim a tá indicando esse aplicativo como prova de pagamento na semana que vem, tá? Mas eu sempre vou tá trazendo aqui pra vocês, agora que a gente tá tendo vídeo todo dia, tá? Vou sempre tá atualizando aqui. Você não perca esse conteúdo. Eu tô tirando um tempinho bom pra vir gravar aqui e trazer essas novidades pra vocês, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou encerrar por aqui. O aplicativo Buble... Buble... Acho que é assim, né? Que fala Buble. O aplicativo Buble King. É um teste, tá? Conforme passar 10 dias, eu volto novamente com o aplicativo do Buble. Esse daqui, o Cash, provavelmente lá pra quarta-feira eu já tenha um resultado dele, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, se não deixou o like, já deixa o like, já se inscreve no canal, tá? E eu fui. Até o próximo vídeo. E aí, será que tá pagando esse aplicativo? E aí, será que tá pagando esse aplicativo?